Brasileiros são conhecidos por fazer barulho na internet. O tópico mais comentado da internet é cala a boca, Galval. Tópico mais citado do mundo. Notícia internacional no El País da Espanha. New York Times duas vezes. Brasileiros se tornaram um dos consumidores mais ávidos de mídia social em qualquer lugar. E geralmente é barulho por bobagem, barulho por certas coisas que não são relevantes. Eu tô aqui passando rapidinho pra pedir a ajuda de todo mundo pra assinar o abaixo-assinado, pra salvar a vida da Frost. Sempre fizeram o que eles tiveram afim e nunca ninguém falou nada. Agora é hora de expor, é hora de tá todo mundo ligado que a gente tá de olho. Eu venho aqui pedir pra todo mundo pra gente fazer um barulho e chegar a 50 mil assinaturas, 100 mil assinaturas. Tudo que der e vai ser a maioria brasileira. Dos meus amigos, eu tenho um amigo norueguês que tá fazendo, uma amiga canadense. Tá todo mundo atrás, um francês, uma galera indo atrás. Mas eu tenho certeza que nós brasileiros vamos conseguir fazer a diferença muito mais. E aí Abertura E é isso, vamos fazer um barulho galera, tá? Um grande abraço, obrigado por assistir o vídeo, é um vídeo curto, mas é um vídeo, eu acho que é um dos mais úteis que eu já fiz, tá? Um grande abraço, valeu!